Lecção Bola 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 Bola, bóla, 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 béisbol, 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 ser, estar, ser, estar. ser, estar, ser, estar, ciudad, cidade, ciudad, cidade, ciudad, ciudad, cidade, Amigo, amiga, amigo, amiga, 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 amigo, amiga. Desde, de, desde, de, desde. Desde, de, alegre, feliz, alegre, feliz, alegre, feliz, bueno, boa, bueno, boa, bueno, boa, bueno, boa, hola, 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 hola. Lección, lição, lição, lição. Bola, 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 bola. Béisbol, 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 ser, estar, ser, estar. Cidade, 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 cidade. Amigo, amiga, amigo, amiga. Desde, de, desde, de, alegre, feliz, alegre, feliz. Bueno, boa, boa, bueno, boa. Hola, 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 hola. Haki, aqui, aqui, aqui. Aqui Como Como Eu 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 En Em 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 Introducir Introducir Deixar Deixar Agradable Legal Parque Parque Jugar Ciencia 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 Eu. Eu. Em. Introducir. Introducir. Deixei. Agradable. Legal. Parque. 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 Jugar. Toque. Jugar. Toque. Ciencia. 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 Ver. Vejo. Ver. Vejo. Ver. Vejo. Ver. Vejo. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. A. Para. A. Para. A. Para. A. Para. Arriba. Acima. Arriba. Acima. Arriba. Acima. Arriba. Acima. Calentar. Caloroso. Calentar. 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 Caloroso. Calentar. Caloroso. Nosotros. Nos. Nosotros. Nos. Nosotros. Nos. Nosotros. Nos. Bem-vindo. Bem-vindo. Ver. 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 Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. A. Para. A. Para. Arriba. Acima. Arriba. Acima. Calentar. Caloroso. Calentar. Caloroso. Nosotros. Nós. Nosotros. Nós. Bienvenido. Bem-vinda. Bienvenido. Bem-vinda. Tu. Você. Tu. Você. Hermano. Irmão. Hermano. Irmão. Comprobar. Verifica. Comprobar. Verifica. Clase. 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 Excusa. Com licença. Excusa. Com licença. Excusa. Com licença. Excusa. Com licença. Para Tener Escucha Medio Mañana Mañana Madre Perder Perder Senorita Perder Senorita Perder Perder Senorita Classe 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 Ven Venha 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 Excusa Con licença Con licença Excusa Con licença Para 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 Tener 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 Escucha Uso Uso Escucha Uso Medio Mayo Medio Mayo Mayo handc préfé Mad noite Todos People Talvez Muitas todos, todo mundo, todos, todo mundo, todos, todo mundo, me mismo, me mismo, mí mismo, io mesmo, ichi, 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 ichi e NOMBRE NUEVO NUEVO IMAGINA MAKINA 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 Eu mesmo. I I I I Nombre Nom Nombre Nom Nuevo Novo Nuevo Novo Imagina 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 Máquina 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 Agujero Guraco Agujero Guraco Sólido 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 Vestido Vestir Vestido Vestir Artista 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 Adelante Aviante Adelante Aviante Adelante Adiante Adiante Secreto Segredo Secreto Segredo Secreto Segredo Secreto Segredo Sustraer Subtrair Sustraer Subtrair Sustraer Subtrair Sustraer Subtrair Empleado Escriturario Empleado Escriturario Empleado Escriturario Empleado Escriturario Grande Grande, ampla, grande, ampla, grande, ampla. Freir, fritar, hamburguesa, hamburgere, hamburguesa, 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 hamburguesa. Hamburgués, hamburgêer, salir, sair, salir, sair, sair, salir, sair, pared, 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 pared. Artista, 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 adelante, adiante, adelante, adiante, secreto, segredo, segredo, segredo. Sustraer, subtrair, subtrair. Empleado, escriturário, grande, ampla, grande, ampla. Freir, fritar, freir, fritar. Hamburgués, hamburgêer, hamburgêer. Salir, sair, 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 sair. Pared, 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 pared. Nadie, ninguém. Nadie, ninguém. Nadie, ninguém. Nadie, ninguém. Inventar. 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 Sencillo, simples, casco, capacete, casco, capacete, casco, capacete, casco, capacete, relajarse, de repuesto, pupar, de repuesto, pupar, de repuesto, pupar, de reposto poupar encima acima encima acima encima acima acima opinião 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 de acordo aceita de acordo aceita de acordo aceita de acordo aceita violento 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 nadie inventar sencillo simples casco capacete relajarse de repuesto poupar de repuesto poupar encima acima encima acima opinión 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 de acuerdo aceita de acuerdo aceita violento 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 lucha 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 luta lugar lucha 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 lugar colocar resbalon escorregar resbalon escorregar resbalon escorregar resbalon escorregar fogo fogo orgulloso Orgulhoso Cavalho Biblioteca Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario 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 Lucha Luta Lucha Luta Lugar 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 Colocar Lugar Lugar Colocar Resbalón Escorregar Resbalón Escorregar Fuego 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 Orgulloso Orgulhoso 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 Cavalho Cavalo 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 Biblioteca Diferença Cualquier coisa Voluntário Increíble Surpreendente Increíble Surpreendente Increíble Surpreendente Fila Linha Fila Linha Fila Linha Fila Linha Edificio Construção Edificio Construção Edificio Construção Edificio Construção Susurro 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 Todavia. Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Ainda. Actividade. Atividade. Actividade. 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 Informação Programa Programa Gráfico Sano Increíble Surpreendente Fila Linha Edifício Construção Sussurro Sussurro Todavia Ainda Todavia Ainda Atividade A notícia Informação 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 Programa 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 Gráfico 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 Sano Solvável Sano Solvável Cangilon Bald Cangilon Bald Cangilon Bald Cangilon Bald Difícil Resistente Difícil Resistente Difícil Resistente Difícil Resistente Comida Refeição Comida Refeição Comida Refeição Comida Refeição Resíduos Desperdício Resíduos Resíduos Desperdício Resíduos Desperdício Resíduos Desperdício Desperdício Fresco Cuidado. Meio ambiente. Excelente. Excelente. Examen. Cuestionario. Examen. Contaminar. 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 Poluir. Cangilon. Baldo. Cangilon. Baldo. Difícil. Resistente. Difícil. Resistente. Comida. Refeição. Comida. Refeição. Resíduos. Desperdício. Resíduos. Fresco. 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 Cuidado. Cuidado. Cuidado Ambiente Meio ambiente Ambiente Meio ambiente Excelente 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 Examen Examen Contaminar Contaminar Ganar 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 Salud Saúde 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 Principal A principal 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 A principal Principal A principal Principal A principal Ingeniero Engenheiro Ingenheiro Piloto Científico cientista científico cientista científico cientista científico cientista ángel 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 ejemplo 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 soldado 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 Futuro Ganar Salud Saúde 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 Principal A principal Principal A principal A principal Ingeniero Engenheiro 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 Piloto 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 Científico Cientista Científico Cientista Ángel Anjo 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 Exemplo 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 Judy Soldado Soldado Futuro Naturaleza 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 Planta Plantar Planta Plantar Planta Plantar Planta plantar el respeto respeito el respeto respeito el respeto respeito el respeto respeito salvaje selvagem salvaje selvagem salvaje Selvagem Salvaje Selvagem Sítio Local Sítio Local Sítio Local Sítio Local Rosa 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 Boleto Blitz Boleto Blitz Boleto Blitz Boleto Blitz Tamaño 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 El plástico Plástico El plástico Plástico El plástico Plástico El plástico Plástico Reciclar. Naturaleza. Natureza. Naturaleza. Natureza. Planta. Plantar. Planta. Plantar. El respeto. Respeito. El respeto. Respeito. Salvaje. 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 Sitio. Local. Sitio. Local. Rosa. 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 Boleto. Blitz. Boleto. Blitz. Tamaño. 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 El plástico. Plástico. El plástico. Plástico. Reciclar. 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 XAMPOO. 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 Algumas vezes. Generalmente. Usualmente. Generalmente. Usualmente. Generalmente. Usualmente. Passado. Passado. Passado Empresário Homem de negócios Empresário Homem de negócios Empresário Homem de negócios Empresário Homem de negócios Programador 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 Abogado Advogado Abogado Advogado Presidente 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 Pianista Pianista. Centro comercial. Shopping Centro comercial Shopping Centro comercial Shopping Centro comercial Shopping Shampoo 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 Algunas vezes As vezes Algunas vezes As vezes Generalmente Usualmente Generalmente Usualmente Passado 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 Empresário Homem de negócios Empresário Homem de negócios Programador 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 Abogado Advogado Abogado Advogado Presidente 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 Pianista 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 Centro comercial Shopping Centro comercial Shopping Pianista 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 Hacer click. Clic. Cuenco. Tigela. Cuenco. Tigela. Cuenco. Tigela. Cuenco. Tigela. Risa. Rir. Risa. Rir. Risa. Rir. Risa. Rir. Sr. 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 Empujoncito. Correr. Empujoncito. Correr. Empujoncito. Correr, empujoncito, correr, jabón, sibonete, jabón, sibonete, jabón, sibonete, jabón, sibonete, pastel, bolo, 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 lanfar, lanfar, lançar, lanfar, 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 lanfar Llorar Suero Llorar Suero Llorar Suero Llorar Suero Internet 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 Hacer click Click Hacer click Click Cuenco Tigela Cuenco Tigela Risa Rir Risa Rir Señor 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 Empujoncito Correr Empujoncito Correr Correr Jabón Sibonete Jabón Sibonete Páspel Páspel Bolo Páspel Bolo Lanfar Lançar Lanfar Lançar Llorar Choro Llorar Suero Ruido Vanullo Ruido Vanullo Ruido Vanullo Ruido Vanullo segur Dio's 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 Deus Dio's 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 Dih Juan Dilegente Dili schende Dili slu Diliougent Diligente Clima Nublado Nublado Niebla Nézua Niebla Nézua Niebla Niebla Nézua Templado Suave Templado Suave Templado Suave Templado Suave Símbolo Simbulo Símbolo 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 VENTOSO VALIENTE VALIENTE RUIDO DIOS 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 DILIGENTE 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 CLIMA 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 NUBLADO 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 NIEBLA NÉVUA NIEBLA NÉVUA TEMPLADO SUAV TEMPLADO SUAV SÍMBOLO 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 VENTOSO 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 VALIENTE BRAVO VALIENTE BRAVO INTELIGENTE 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 SUERTE Suerte Seco 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 Brumoso 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 Nebado Nevado 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 Nevado, 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 soleado, ensolarado, soleado, ensolarado, soleado, ensolarado. Viagem, viagem, viagem. Viaje. Viajem. Viaje. Viajem. Rápido. 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 Monigote de nieve. One egg's neve. 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 Temperatura. 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 Temperatura inteligente 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 Suerte por sorte suerte por sorte Seco Brumoso Nevado Ensoleado Viaje Rápido Rápido Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Volver-se Tornar-se Volver-se Tornar-se Tornar-se Crer Acreditam Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sopa Camarero Guilson Camarero Guilson Camarero Guilson Camarero Guilson Clásico 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 Sol Brilho do Sol Sol Brilho do Sol 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 Corredor Volverse Tornar-se Volver-se Tornar-se Crer Acreditam Crer Acreditam Calendário 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sopa 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 Camarero Guirson Camarero Guirson Clássico 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 Sol Brilho do sol Sol Brilho do sol Corredor 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 Lluvioso Lluvioso Esvoso Lluvioso Esvoso Lluvioso Esvoso Esvoso Lluvioso Lluvioso Esvoso Fábula Fábula Encantador Redurável Nascido Nascermos Nascido Nascermos Nascido Nascermos Trece, três, trece, 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 continuar, dragão, continuar, dragão, continuar. Dragão, neve, 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 mensagem, 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 mens Messagem Luna Lua Luna Lua Luna Lua Lua Peligroso Perigoso Peligroso Perigoso Peligroso Perigoso Peligroso Perigoso Lluvioso Esvoso Lluvioso Esvoso Fábula 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 Encantador Adorável Encantador Adorável Nascido Nascermos Nascido Nascermos Trece Treze 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 Continuar Dragão Continuar Dragão Nieve Neve Nieve Neve Mensaje Mensagem Mensaje Mensagem Luna Luna Lua Luna Lua Peligroso Perigoso Peligroso Perigoso Vacaciones Friado Vacaciones Friado Vacaciones Friado Vacaciones Friado Arroz Erros Arroz 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 Partido Partida Partido Partido Partida Partido Partida Partida Invitación. Convite. Razão. Como Escoger Escolher Sostener Aguarde Presa Presa Abeja Abeja Vacaciones Friado Arroz 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 Partido Partida Partido Partida Invitación Convite Invitación Convite Razón Razón Razão Razón Razão Como 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 Escojer Escolher 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 Sostener Aguarde Sostener Aguarde Prisa Pressa Prisa Pressa Abeja Abelha Abelha Masculino 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 Recoger Cultar Recoger Cultar. Recoger. Cultar. Recoger. Cultar. Huevo. Ovo. Huevo. Ovo. Huevo. Ovo. Huevo. Ovo. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Alimentação. Insecto. 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 Distrito Quemar Pintura Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Iglesia Igreja 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 Masculino 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 Recorrer Cultar Recorrer Cultar Huevo Ovo Huevo Ovo Alimentar Alimentação Alimentar Alimentação Insecto 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 Distrito 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 Queimar 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 Pintar Pintura Pintar Pintura Gol Objetivo Gol Objetivo Iglesia Igreja Igreja Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Recuerda Lembrar Salud Cumprimentar Saludar Excontest Saludar Cumprimentar bank Saludar Cumprimentar A Pink jess아 日 eles o меня Br06 Br06 BrILY Ante Brilhante Oscuro Olvidar Esqueço Olvidar Esqueço Olvidar Esqueço Reina 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 Líder 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 Rectângulo 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 Tumba Spultura tumba Spultura tumba Spultura tumba sepultura pavo brú pavo brú pavo brú pavo brú lembrar lembrar saludar cumprimentar saludar cumprimentar brilhante 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 oscuro sombrio oscuro sombrio olvidar esqueço olvidar esqueço reina rainha 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 líder 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 rectángulo 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 tumba espultura tumba espultura pavo bri pavo pro pavo brú po 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 Outro Mais Milho Mais Milho Mais Milho Mais Milho Memorandum Murando Memorandum Murando Memorandum Murando Memorandum Murando Miel Crida Miel Crida Miel Crida Miel Crida Bloquear Cuadra Bloquear Cuadra Bloquear Cuadra Bloquear Cuadra Laico Detaz Laico Detaz Laico Detaz Laico Detaz Construir 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 Lado Lavo Lado Lavo Lado Lavo Lado Lavo Marron Castanho Claro Claro Outro Mais Milho Mais Milho Memorandum Murandum Memorandum Murandum Miel Crida Miel Crida Bloquear Cuadra Bloquear Cuadra laico construir lado marrón castanho claro noite 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 famoso 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 izquierda 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 oficina escritório oficina escritório oficina escritório enviar postar enviar postar enviar postar enviar postar durante 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 lejos longe lejos longe lejos longe lejos longe cerca nas proximidades cerca nas proximidades cerca nas proximidades cerca Cerca, nas proximidades, turismo, passear, turismo, passear, turismo, passear, turismo, passear. Noche, noite, noite, noite. Famoso, 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 izquierda, esquerda, 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 derecha, em linha Rita, derecha, em linha Rita. Oficina, escritório, oficina, escritório. Enviar, postar, enviar, postar. Durante, 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 durante. Lejos, longe. Lejos, longe. Cerca, nas proximidades. Cerca, nas proximidades. Turismo, passear. Turismo, passear. Banco, banco. Banco, banco. Banco. Brain, banco. Redondo. Volta, redondo. Volta, redondo. Volta, redondo. Volta, sugerir, 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 sugerir. Sugerir, 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 mientras, enquanto, mientras, enquanto, mientras, enquanto, mientras, enquanto, Impressionar. Tarjeta postal. Cartão postal. Cartão postal. Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Ferrocarril Ferrovia Ferrocarril Ferrovia Ferrocarril Ferrovia Ferrocarril Ferrovia Espectáculo exposição, espectáculo, exposição, espectáculo, exposição, espectáculo, exposição, Frente Rompecabezas Enigma Rompecabezas Enigma Rompecabezas Enigma Rompecabezas Enigma Banco 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 Redondo Volta Redondo Volta Sugerir 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 Mientras Enquanto Mientras Enquanto Impressionar 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 Cartão Cartão Postal Ferrocarril Ferrovia Ferrocarril Ferrovia Espectáculo Esposição Ex Vermel Exministerio Sendo Exística Ex electionada Espressionar Enigma Rompecabezas Enigma Sensación Sentir Sensación Sentir Sensación Sentir Sensación Sentir Já 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 Passar 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 Pobre 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 Pobre, pobre, temprano, cedo. Temprano, cedo. Temprano, cedo. Temprano, cedo. Tigre, tigre, tigre. Tigre. Tigre 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 Ruta Rota Rota Ruta Rota Ruta Rota Por quê? 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 Asia 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 Descubrir 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 Descobrir. 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 Sensación. Sentir. Sensación. Sentir. Já. 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 Passar. Passar. Passar Pobre Temprano Cedo Tigre 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 Ruta Rota Ruta Rota Rota Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Asia 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 Descobrir 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 Corazón Coração 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 Corazón Coração 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 Risla Isla Isla Indio Histórico 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 Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Tipo tipo emprestar 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 alcanzar ocans alcanzar ocans alcanzar ocans alcanzar ocans Electrônico Conectar Coração Isla Isla Ilha Indio Indiano Histórico 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 Correo Enviar Correo Enviar Tipo 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 Prestar Imprestar Prestar Imprestar Alcançar 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 Electrónico Eutrónico 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 Mediante Através Mediante Através Mediante Através Negocio 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 Cozinar. Cozinhar. Beber. Bebida. Beber. Bebida. Beber. Beber. Bebida. Paga. Pagar. 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 Cambio. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Mudança. Perro. Cão. Perro. Perro. Cão. perro, cão, falhar, falhou, 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 precisar, 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 Ordem 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 Mediante Através Mediante Através Negocio Un negocio Negocio Un negocio Cocinar Cozinar Cocinar Cozinar Beber 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 Paga Pagar 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 Cambio Mudança Cambio Mudança Perro Cão Perro Cão Falhar 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 Falhou Necesitar Precisar Necesitar Precisar Ordem 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 Tienda Fazer compras Tienda Fazer compras Tienda Fazer compras Tienda Fazer compras Espacio Espazo Espacio Espacio Espasto Espacio Espazo Fuerte Fort Fuerte Fort Fuerte Fort Fuerte forte amarillo 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 lento 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 Lento. Avião. 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 Exterior. Estrangeiro. Exterior. Estrangeiro. Exterior. Estrangeiro. Exterior Estrangeiro Lírio 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 Mercado 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 Rico 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 Tienda Fazer compras Tienda Fazer compras Espacio Espaço 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 Fuerte 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 Amarillo Amarelo Amarillo Amarelo Lento 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 Avião 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 Exterior Estrangeiro Exterior Estrangeiro Lírio 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar Mestre Dominar Mestre Dominar Mestre Dominar Mestre Regresso Retorna Regresso Retorna Regresso Retorna Regresso Retorna Propietário Proprietário 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 Cafar Cossar Cafar 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 Caçar. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Oreja. 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 uralha punto ponto 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 estudiar estud estudiar estud estudiar estud olhar Estude. Supervivência. Supervivência. Vender. Dominar Mestre Dominar Mestre Regresso Retorna Regresso Retorna Proprietário 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 Cazar Caçar 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 Captura Pegar 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 Oreja 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 Punto Ponto Punto Ponto Estudiar Estude Estudiar Estude Supervivência 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 Cola Rabo Cola Rabo Cola Rabo Rabo Juntos 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 Caro. Costoso. Caro. Costoso. Caro. Mitad. 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 Comunicar. 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 Comunicar, 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 comunicar. Movimento, mover, movimento, mover, movimento, mover, pergunta, questão, Pregunta, questão, Pregunta, questão, Pregunta, questão, débiles, fraco, débiles, fraco, barato, 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 Cola. Rabo. Cola. Rabo. Juntos. 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 Seguro. 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 Costoso. Caro. Costoso. Caro. Mitad. Metad. Mitad. Metad. Comunicar. 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 Movimento. Mover. Movimento. Mover. Pregunta. Questão. Pregunta. Questão. Débiles. Fraco. Débiles. Fraco. Barato. 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 Salvar. Salve. Salvar. Salve. Salvar. Salve. Frio. Frio Planeta Esta noite Cielo 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 Sérvício. Sérvício. Criança. Ninho Criança Niño Criança Niño Criança Excursión Tor Excursión Tor Excursión Tor Excursión Tor Salvar Salve 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 Frio 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 Planeta 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 Esta noche Esta noite Esta noche Esta noite Cielo Seu Cielo Seu Dinheiro 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 Parecer Parece Parecer Parece Servicio 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 Ninho Criança Ninho Criança Excursión Tour Excursión Tour Hace Etrás Hace Etrás Hace Etrás Hace Etrás Pierna Perna Conjunto 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 Poner Culcar Poner Culcar Poner Culcar Poner Culcar Solo Somente Solo Somente Solo Somente Solo Somente Empujar 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 Telescopio Fulscopio Telescopio 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 Abaixo Juguete Juguete Brinquedo Juguete Brinquedo Juguete Brinquedo Tierra 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 Hace Atrás Hace Atrás Pierna Perna Pierna Perna Conjunto 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 Poner Colocar Poner Colcar Solo Somente Solo Somente Empujar 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 Telescopio Tulescopio 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 Abajo Baixa Abajo Baixa Juguete 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 Brinquedo 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 Juguete Anillo 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 Azul 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 Flutuador. 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 Fuera de. Lado fora. Fuera de. Lado fora. Fuera de. Lado fora. Transbordador espacial. Nave espacial. Transbordador espacial. Nave espacial. Transbordador espacial. Nave espacial. Transbordador espacial. Nave espacial. Extraño. Estranho. Extraño. 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 Estranho. Extraño. Suave. Nube. 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 Nuvem. Danho. Prejuízo. Danho. Prejuízo. Danho. Prejuízo. Danho. Prejuízo. Sítio web. Local na rede internet. 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 Anillo. Anel. Anillo. Anel. Azul. 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 Flotador. 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 Transbordador espacial Extraño Suave Nube 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 Danho Prejuízo Danho Prejuízo Sítio Web Local na rede internet Sítio Web Local na rede internet Por ciento 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 Ligero, leve, blanco, branco, 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 branco. Branco. Saltar. 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 Próprio. 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 próprio, próprio, suelo, chão, suelo, chão, suelo, chão, suelo, chão, especial, 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 cometa, pipa, cometa, pipa, Além disso. Más. Outro. Más. Outro. Más. Outro. Más. Outro. Porciento. 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 Ligero. Leve. Ligero. Leve. Blanco. Branco. Blanco. Branco. Saltar. 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 Própio. Próprio. 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 Suelo. Chão. Suelo. Chão. Especial. 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 Cometa. Pipa. Cometa. Pipa. Además. Além disso. Além disso. Além disso. Más. Outro. Más. Outro. Museo. Museu. Museo. Museu. 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 Círculo. 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 Dibujos animados, esconder, ocultar, esconder. Ocultar, esconder, ocultar, tesouras, 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 buscar, procurar, buscar, procurar, buscar, procurar, buscar, procurar, mendigar, implorar, mendigar, implorar, mendigar, implorar, mendigar, implorar, media, significar, media, significar, media, significar, passaporte, this supports. Passaporte. 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 Solitario Museu Círculo Dibujos animados Esconder Ocultar Esconder Ocultar Tijeras Tesouras Tijeras Tesouras Buscar Procurar Buscar Procurar Mendigar Mendigar Implorar Mendigar Implorar Média Significar Significar Passaporte 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 Solitario 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 Fiebre 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 Medicina Remedio medicina remédio medicina remédio medicina remédio tablero borda tablero borda tablero borda tablero borda líquido escorrendo líquido escorrendo líquido escorrendo líquido escorrendo ocorrer acontecer ocorrer acontecer ocorrer acontecer ocorrer acontecer Poema. Gracioso. Engrasado. Gracioso. Engrasado. Gracioso. Engrasado. Gracioso. Engraçado Favorito 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 Personaje Personagem Personaje Personagem Personaje personagem. personagem. animar. torcir. animar. torcir. animar. torcir. animar. torcir. fiebre. febre. fiebre. Febre Medicina Remédio Medicina Remédio Tablero Borda Tablero Borda Líquido Escorrendo Líquido Escorrendo Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Poema 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 Grazioso Engraçado Grazioso Engraçado Favorito 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 Personaje Personaje Personagem Personagem Animar Torcer Animar Torcer Torcer Evento 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 sacudir esposa 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 a lo largo ao longo 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 Importante Sim Sei Sim Sem obedecer. Informe. Relatório. Informe. Relatório. Informe. Relatório. Informe. Relatório. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Segurança. Eléctrico. Eletricum. Eléctrico. Eletricum. Eléctrico. Eletricum. Eletrico. Eletricum. Evento. Euvento. Evento. Euvento. Sacudir. Mês. Sacudir. Mês. Esposa. 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 A lo largo. Ao longo. A lo largo. Ao longo. Importante. 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 Sim. Sem. Sim. Sem. Obedecer. 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 Informe. Relatório. Informe. Relatório. La Seguridad. Segurança. La Seguridad. Segurança. Eléctrico. 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 Esquina. Esquina. Canto. Esquina. Canto. Esquina. Canto. Caso. 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 Soño lento. La carretera, estrada, tráfico, tráfico, tráfico. Conductor, motorista, veículo, 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 veículo. Pocos, poucos, 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 poucos. Poucos Soltar Solta Soltar 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 Esquina Canto Esquina Canto Caso 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 Hecho Facto Hecho Facto Soño lento Sonolento 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 La carretera Estrada La carretera Estrada Tráfico 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 Conductor Motorista Conductor Motorista 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 Poucos, 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 soltar, 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 fumar, a fumaça, fumar, a fumaça, fumar, a fumaça, fumar, a fumaça. MANTENER TODO TODO COMPLETO 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 CHEIO COMPLETO CHEIO DENTISTA DENTISTA COMPLETO 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 CHEIO COMPLETO 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 DENTISTA 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 HÁRBOL ÁRVORE 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 IMPORTAR importam importar importam ouir ouvir 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 assessorar aconselhar assessorar aconselhar prova teste prueba teste